Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu hipnou, ele bem, ficou de pato e ele bem Hipnou, ele bem, ficou de pato e ele bem Hipnou, ele bem, ficou de pato e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Hipnou, ele bem, ficou de pato e ele bem Hipnou, ele bem, ficou de pato e ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Habito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Eita, é uma metralha dos baile, só Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele bem, picote, bate e ele bem Tu empinou, ele bem, picote, bate e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ